No futuro eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. Fibbauru.br FIB na sua vibe. FIB.